Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nas duas horas, sempre temas de repercussão geral de interesse da coletividade. Temas entrevistados de hoje, medida provisória 873, que trata da reforma da Previdência. Quais as vantagens e desvantagens? Como é que fica a contribuição sindical, tanto no âmbito trabalhista, como também no âmbito previdenciário? Quem vai nos responder logo mais é o advogado Marcos Maciel, ele que é especialista em direito previdenciário. Segundo tema e segundo entrevistado, o setor do agronegócio há muito tempo vem sendo destaque em todo o país, responsável inclusive por uma balança comercial favorável no segmento de exportações. No Piauí não é diferente e no sul do estado o agronegócio vem se destacando sobre a maneira, sobretudo o setor da soja, o segmento da soja. E a APROSOJA vai realizar uma reunião logo mais, hoje à noite, aqui em Teresina, para falar sobre esses temas. O programa Palavra Aberta recebe agora exatamente Micael Laginski, vice-presidente da APROSOJA Piauí. Boa tarde, vice-presidente. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores do Piauí. E a gente está aqui para dar alguma informação sobre o agronegócio, especialmente na região dos cerrados, que contribui bastante aqui para o desenvolvimento do estado todo. E aí a sede da APROSOJA fica aqui na capital, né? Isso, a sede da APROSOJA recentemente foi transferida agora para Teresina, a fim de a gente ter um laço mais estreito com o setor público. As demandas com deputados, com os órgãos aqui que ficam na capital. Então, teve essa necessidade de trazer a APROSOJA aqui à capital. E aí, nesse contexto, hoje vocês vão realizar mais uma reunião com todos os integrantes da APROSOJA, com representantes dos prefeitos, do sul do estado. Como é que está sendo trabalhada essa questão, vice-presidente? Hoje vai ter essa reunião com os deputados estaduais, vai ter a presença também de alguns deputados federais, a maioria não vai poder estar aqui, que está em Brasília. E os prefeitos da região dos cerrados também, juntamente com a diretoria da APROSOJA. Até para apresentar que a APROSOJA agora está mudando a sede para Teresina mesmo, como eu tinha falado. E também para a gente ter um bate-papo com eles, depois com o jantar, a fim de trazer o político mais próximo do produtor. É para a gente poder levar as demandas para eles, as necessidades prioritárias. E também servindo como uma ferramenta para todos eles, de informações que sejam necessárias. A gente vê muito o que acontece em Brasília. Em Brasília tem a Frente Parlamentar do Agropecuário, e é muito interessante a formação lá. Então, são várias e várias pessoas que prestam informações para os políticos de lá, tomar as decisões quando vai em votação no Congresso e tudo. Aqui no Piauí a gente está tentando trazer informações que possam fomentar o político a tomar uma decisão, uma votação importante ou não, sabendo as consequências dessas votações que vai ter para o agronegócio, a região que vive principalmente do agronegócio, que é a região dos cerrados, e também não diferente do Estado, porque mais de 20% do PIB do Estado é referente ao agronegócio piauiense. Então, aqui alguns destaques dos últimos 25 anos, o agronegócio foi responsável pela melhoria da qualidade de vida da população e do IDH, e também pelo aumento de arrecadação dos municípios e geração de emprego e renda. Isso. Quem conheceu o Piauí há duas décadas atrás e conhece hoje, vai ver uma diferença muito grande, especialmente na região dos cerrados. Você vai em cidades que não tinha qualidade alguma de vida interessante. Hoje são cidades já bem desenvolvidas, o desemprego é praticamente zero, a gente tem uma necessidade de absorver empregados para trabalhar no setor, que é muito grande, e teve uma migração muito grande de pessoas de outras cidades para a região dos cerrados, que é o agronegócio. Então, a melhoria de vida, com certeza, é uma consequência do agronegócio, até porque se não fosse, não seria interessante a gente trabalhar com uma coisa que não fosse bem para todo mundo. Está com quanto tempo que o senhor está aqui, vice-presidente? Eu já moro no Piauí mesmo há 11 anos. Já os negócios nossos vêm há 15 anos, mas 15 para 16 anos, e eu morando aqui especificamente para trabalhar no agronegócio, são 11 anos já. E de lá para cá... Do Paraná, do estado do Paraná. Isso, do estado do Paraná. A gente já era de família de agricultores, então a gente trouxe com a gente esse know-how já de família. Então, o agronegócio tem uma coisa que é bastante diferente, não é qualquer um que entra no negócio, acha bonito tudo, mas não é uma coisa que está no sangue. E a gente que tem essa coisa desde criança, que sempre acompanhou a família da gente fazendo isso tudo, então a gente veio para cá já com aquela ambição de crescer na coisa que a gente gosta de fazer, que é produzir. Aí o senhor está atuando especificamente no município de Bom Jesus do Gurgué ou em outros municípios? Não, eu particularmente é Baixa Grande do Ribeiro. Baixa Grande, sim. É, que é o maior produtor hoje de grãos do Cerrado. É uma região que cresceu bastante, desenvolveu muito, a cidade está desenvolvendo, precisa de bastante melhorias, assim como as outras, Urussuí, Bom Jesus. E essas demandas que a gente precisa, que a gente está levando agora aos parlamentares. Sim, falando em parlamentares, tem até o deputado Zé Santana, que é conhecido do MDV, que é conhecido como deputado do agronegócio, deputado estadual, e o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, que é também da frente parlamentar lá no Congresso Nacional. Isso. É, são duas pessoas bastante atuantes, também não podemos esquecer do Júlio César, que tem acompanhado bastante lá em Brasília, e também outros deputados aqui estaduais que também ajudam bastante, mas em especial o Zé Santana aqui estadual, que tem nos ajudado muito. Ele, como tem um vínculo muito grande com o Urussuí na região produtora, então ele entende bastante das necessidades do Cerrado. E o que é mais interessante que a gente quer levar aos parlamentares é que a consequência de um desenvolvimento muito grande da região sul, do estado do Piauí, com o agronegócio, ele, consequentemente, gera um desenvolvimento muito grande para as outras demais regiões do estado, principalmente em Teresina, que está a maior população. Certo. E aí, como é essa logística lá de produção, você lá em Baixa Grande do Ribeiro, que é a realidade que o senhor conhece, quantos grãos são produzidos de soja, como é que funciona essa logística de distribuição e renda? Eu posso falar mais, uma abrangente é a região do Cerrado, né? Produzimos mais de 2 milhões de toneladas de grãos. Muita coisa. Muita coisa, um pouco mais de 1 milhão de hectares de cultivo, 724 mil hectares de soja. O restante daí é entre áreas de milho, que é a segunda cultura mais plantada. Depois tem arroz, feijão e demais culturas, né? Certo. Em menos escala. Essa demanda, quando você pega a soja, né? Soja, basicamente, é um produto de exportação, né? Sim. Então, mais da metade da produção agrícola do Piauí vai para exportação, vai para São Luís. Basicamente São Luís, muito pouco você vai para exportar via Bahia ou Pernambuco, talvez Ceará, muito pouco. Nada significante. A nossa logística, então, é São Luís, né? A exportação. Então, vai passar... Ela sai ali, passa por Urussuí, entra no Maranhão e vai, né? A região hoje que está complicada, tanto de Baixa Grande quanto a região de Bom Jesus ali, que o pessoal planta na Quilombo e tudo, é esse acesso para você chegar no canal de logístico principal, né? Sim. Então, nós temos uma densidade muito grande da PI 392 na Baixa Grande. Melhorar um pouco. Melhorar muito o fluxo de estrada dela, né? Muito um pouco, não muito. Na verdade, a gente precisava... Qualquer coisa que é feita é de bom tamanho já, né? Porque a densidade é muito grande. E, para o lado de Bom Jesus, nós temos uma prioridade também de andar um pouco mais as obras da Transerrado, né? Que a Transerrado também é um eixo muito grande de exportação, né? E isso não é só para facilitar o produtor que está lá, não. É uma melhoria muito grande que vai desenvolver o Estado mesmo, né? Sim. E a partir do momento que você consegue chegar com os principais corredores de exportação, de logística, né? Que vai para a exportação de soja, você abre a oportunidade de implementação de outras áreas agrícolas no Estado também, né? Certo. E até os pequenos também, né? Porque o custo logístico é extremamente alto, né? E para o grande já é difícil manter o custo logístico, imagina para o pequeno, né? Então, essa necessidade dessa obra que normalmente seria pública, né? É de grande importância para a gente. Vocês, quando chegaram aqui, a vice-presidente, no seu caso, vocês arrendaram as terras ou já compraram efetivamente? Não, a gente veio adquirindo, né? Adquirindo já, né? Mas teve pessoas que vieram arrendado, tem muitos produtores que não são proprietários de terra, né? Certo. Até uma coisa bastante interessante para se falar, que tem uma diferença muito grande de proprietário de terra e de produtor rural, né? Sim. Então, é... Estabelecer a diferença. O proprietário de terra, você é o dono da terra, né? Teoricamente, só isso e o produtor é aquele que produz, né? Sim, sim. Você pode produzir em terra dos outros, arrendado, com contrato de parceria e tudo. Então, isso aí é até bastante interessante, porque hoje quem quer estar no Piauí são os produtores rurais. Aquela primeira época dos só os proprietários, que queriam ser só proprietários especulativos, esse aí está acabando, a gente está precisando agora que o Estado refaça essa nova lei de regularização fundiária. E para estabelecer os parâmetros bem certo e acabar com esse negócio que tem áreas aqui com duas, três matrículas em cima, né? Então, tem muitos produtores no Piauí que são proprietários também, né? Estão aqui para produzir e tem muitos que estão dependendo dessa regularização fundiária para poder investir também, né? Para ter segurança jurídica no negócio, né? Hoje fica bastante difícil algumas áreas de conflitos, alguém querer investir, né? Um grande exemplo, posso até citar aqui, não vou citar os nomes, mas uma área de 40 mil hectares na Baixa Grande mesmo, que essa área faz mais de 15 anos que teve licença ambiental dos dois lados lá e a briga persistiu e até hoje ninguém foi explorar lá, por questão jurídica mesmo. Então, foi áreas que tem três documentos em cima, né? Então, isso aí também é uma coisa que é uma prioridade também que o governo deveria resolver para que o pessoal possa investir e desenvolver, né? Falando em investimento, vice-presidente, sempre se pensa no segmento do agronegócio, da soja, o investimento alto em termos de equipamentos, de maquinaria. Como é que é esse investimento inicial para quem quer começar? É, hoje você, a gente pensando em soja, em produção de soja e milho, que é em larga escala, você tem que ter uma quantidade mínima de hectares para viabilizar o negócio, né? Então, hoje você tem que ter 700 hectares, no mínimo, de cultivo para viabilizar alguma coisa, para você entrar com um porte pequeno, né? Senão, conforme vai aumentando a escala, aumenta tudo. Por exemplo, hoje tem coletadeiras de soja, que é de um milhão a um milhão e setecentos mil reais o preço dela, né? Aí vocês conseguem comprar uma coletadeira dessa financiada ou tem que ser... Não, geralmente financiada, né? É muito caro, é muito caro. E você tem que ter uma escala para comportar ela, né? Para valer a pena ter ela, né? E em alguns casos, se você não tem como adquirir essa máquina, você não pode nem produzir, né? Porque você depende de terceiros, às vezes não tem a máquina, né? Então, é complicado. Então, hoje o custo nosso de produção está muito alto, né? A margem é muito estreita. Então, assim, até quando a gente faz os financiamentos, a gente fala que a taxa de juros do agronegócio é baixa. Não é tão baixa assim, não, né? Se você comparar a taxa de juros do agronegócio com a rentabilidade dele, você vê que o juros é bastante alto, né? É diferente de um comércio que tem até um valor agregado muito maior na comercialização. Aí você vê o juros dele, teoricamente, é maior a taxa, né? Mas se você comparar pela margem do lucro do segmento, você vê que o agronegócio está também defasado, né? Não tem nada de subsidiado nisso, não, né? Ok. Muito obrigado, então, Micaíl Laginski, vice-presidente da AproSoja Piauí, pela sua participação. Muito obrigado a todos e espero mais vezes a gente vir aqui esclarecer qualquer coisa que for demandada para a gente sobre o agronegócio, que é bastante importante para o estado do Piauí. Muito obrigado. 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 Obrigado.